Segundo o ministro do território, Marcio Lotto, disse que nós não podemos mostrar os problemas da Angola lá no exterior. Isso vai afugentar os investidores. Até deu um exemplo dizendo que quando você quer arrendar uma casa, você não diz que a canalização não funciona. Você diz que corre água. Essa fala vem confirmar as sucessivas mentiras que esses senhores, que esses governantes, dizem constantemente em TVs, entrevistas e tudo mais. Para eles é muito mais fácil mentir do que resolver os problemas para que quando o investidor chegar, não se sentir enganado. É mais fácil nós falarmos que existe esse tipo de problemas e aquilo e aquilo, para que o investidor possa ver alguma oportunidade em todos os problemas que existem em Angola ou para o investidor dizer eu não vou investir por causa desses problemas ou vou investir nesse país mesmo tendo esses problemas. Fica aí a dica.